Olá, eu sou Robson Sereno, facilitador de processos corporais de Access Consciousness e barras de Access. Eu estou hoje em Curitiba oferecendo um curso de Facelift, Rejuvenescimento Facial de Access Consciousness. Dá uma olhada nos resultados. A energia do novo curso está muito bonita, super fácil de aplicar e os resultados espetaculares. Dá uma olhada! Legenda por Sônia Ruberti 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 E os resultados são fantásticos. E o Facelift, acabei de sair da sessão, quando desci da maca, senti assim minha calça folgada. Eu coloquei uma calça hoje e estava meio apertada. Falei, mas vou com essa calça. E aí saindo da maca, enfim, tá leve essa calça. E ela, essa calça estava super apertada pra mim. Agora eu consigo colocar a mão por dentro, reduzir medidas em uma sessão. Acabei de sair da sessão e estou assim, magnífica, assim, com o resultado. E estou assim, pasmo até agora com o resultado que deu no meu corpo com o Facelift. Reduzir medidas. Legenda por Sônia Ruberti E eu espero você. No próximo curso. Vem comigo!